E aí pessoal, sejam bem vistos de volta ao detonado do Final Fantasy VIII Hoje nós vamos fazer a Shokubo Quest Que começa aqui nessas florestas que tem o formato redondo Vou ampliar o mapa para mostrar onde é que está É bem importante onde a gente estava no ultimo vídeo Certo? Mas antes disso eu quero mostrar Algumas coisas que eu mudei nas Juntles As magias que eu troquei aqui algumas Coloquei triple na força Tornado na UAP e tal E eu coloquei death no stop-attack De todos os mesmos do Spawn Porque ele não tem status de ataque ainda Porque a gente pode matar estanteiramente Tem uma chance Matar estanteiramente qualquer monstro Que não seja imune a morte estanteira Status defesa é o que eu tenho que dizer Porque se você perde o controle dos personagens E se foge do jeito que a gente está A gente pode atacar Os outros personagens ou O personagem ataque ali mesmo e a gente se mata Basicamente Então as magias estão iguais para todos Certo? Tem diferença no status por causa das habilidades Por Rewind eu coloquei level up Que é uma habilidade do Tom Barry A gente pode upar um dos monstros que a gente está batalhando Para poder fazer desval de magias melhores Ou fazer com que ele deixe itens Que ele deixarem em levels mais altos Ou talvez mais baixos Se a gente precisar com level down também Que está aqui no canto Ahn Por esse qual eu estou usando o bug HP mais 20% e Yanke Nome A quest está comando card HP 20% e magia 40% Magias também estão as mesmas Nenhum elemento Nenhum elemento no status tá Death Confuse Ela tem dois status preferidos Então eu coloquei o Berserk também Porque eu não consigo controlar o personagem que está em Berserk E eu preciso controlar os personagens Vamos começar com a gente de Chocomo então A gente entra aqui E tem um garoto que ele vai explicar Como faz para capturar Chocomo Que é uma floresta de nível Expert Então a gente vem aqui Vamos lá com ele A gente quer capturar Chocomo Sim E ele está explicando que a gente precisa de um chocomo É um apito Chamado Chocowiz E tem dois tipos de apito A gente tem que pagar mil dios para ele ensinar O primeiro tipo de apito é para você saber onde está O Chocomo Chocosonar E o outro é para você fazer uma ação Que é o Chocosiner Esperando que quando você usar o Chocosiner Num lugar onde você achou Como o sonar Os Chocos Que são filhotes de Chocomo Vão cair Do seu lado do céu E o Scott está falando Que ele não quer um filhote de Chocomo Ele precisa de um Chocomo grande Ele precisa andar no Chocomo Obviamente Mas aí o garoto explica que Quando tiver só um filhote A mãe Chocomo O Chocomo vai agora bem buscar E aí quando você captura Tem essa barrinha embaixo Então é como se fosse a barrinha do sonar Então bora lá Então a gente vem aqui Aperta quadrado Vem o menu no apito A gente escolhe o Chocosonar E segura o Triângulo Está apitando aqui Aperta quadrado Aperta quadrado Chocosiner Triângulo Aperta quadrado de novo Chocosonar O chocosonar Aperta quadrado Apareceu 2 Apareceu 2 Chocosiner Dâta quadrado O chocosonar O chocosonar Mentei 4 Quatro Hã? Hum... Aaaaa, per... Pera ai Fazer isso de novo Outro aqui, outro aqui, outro aqui, não! Quadrado, sonar, ok, deixa eu cozinhar, ok, não! Quadrado, sonar, ok, deixa eu cozinhar, ok, deixa eu cozinhar, ok, deixa eu cozinhar, agora, eu vou usar o Bolsonaro, né!? Se ele está botando loucamente aqui, a gente troca a cozinha, né? Olha aqui no canto. Se ele está botando, né? Tito. Um... Não, não. Ué, o que vale? Opa, na lice. Só né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente pode vazar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E agora... Não quero perder o outro rápido. Ué, cadê? Ah, não. Tá certo. E agora... Então, agora... A próxima floresta é em outro lugar, outro continente. Um continente. Eu não sei se pode chamar de continente, mas... Bom... Bom... Eu não vou partir dele. Aqui... Aqui é o que o Garby... Desce e sobe... Ah... Eu acho que a gente vai descer aqui. Tá. Agora a gente vai descer aqui. Eu não sei lá... Eu não sei lá... Não sei lá... Eu acho que... Tudo de novo. É... É aqui mesmo. Tem uma guila aqui, mas... Olha só... Tem uma guila aqui, mas... Tem uma guila aqui, mas... Tem uma guila aqui, mas... Esse aqui... É bem mais fácil. Não... Não... Pegar um sonar. É isso ai É só esse mesmo Bem fácil Agora quanto a tesouros Estão funcionando É aqui A hora estão E só Bom, aqui nessa área Tem um monstro Chamado Gaila A gente até É uma das primeiras cargas que a gente acha Ver as pessoas Usando bem A gente pode jogar uma magia dele Uma meltdown Então eu vou tirar O Lank Nonde Vou colocar, sei lá Vítima Vamos ver se a gente acha esse vídeo O Wooden No oon Não Esseg Tchau Que Dec tanta coisa Então parece que Outra Tchau Vamos ver se muda mais. Ah, agora ele tem pisada, não é isso? Ok, vamos lá, vamos lá. Espera aí, vamos lá. Até agora foi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu já achei. Vamos pin 2. Eu vou matar um dele e o outro eu vou usar o do outro. Vamos lá, vamos lá. Já tô deixando com vocês daqui a pouco. Então, meu pessoal, eu peguei aí o presente daüy Nossa Senh. Agora é só matar ai esses biqu viele. E aí, quero death de novo. Aliás, eu deveria ter todas as vandalas em cartas, mas como nem eu vou, vou tudo bem. Ou melhor, esse pau não vou, não é verdadeira preocupação. Vou dar uma olhada aqui. Não, não sei nem o meu Deus. Não sei nem o meu Deus. Não sei nem o meu Deus. Vamos colocar o Elit efetivamente. Vamos ver. Vamos colocar o Elit. Não, não. Vamos trocar o Elit pelo drop down. Vamos trocar o Elit, porém tem mais vitalidade. Ah, não. Vamos trocar o Elit pelo drop down. A gente vai explorar a escolarização mais depois, a gente vai explorar a escolarização A gente fica bem perto dos montantes, não cai nada A gente vai explorar a escolarização mais depois, a gente vai explorar a escolarização mais A gente vai explorar a escolarização mais depois, a gente vai explorar a escolarização mais A gente vai explorar a escolarização mais depois, a gente vai explorar a escolarização mais A gente vai explorar a escolarização mais depois, a gente vai explorar a escolarização mais A gente vai explorar a escolarização mais depois, a gente vai explorar a escolarização mais Agora só tem mais uma floresta, se eu não me engano, para essas side quests. Essas pedras, você pode refinar elas nas pedras que significam flare, hole e ultima, mas dá uma espelha só, uma pedra dá uma ultima, então não vale muito a pena. Eu sei que você tenha 100 dessas pedras. A próxima floresta. Deixa eu me achar aqui. Deixa eu me achar aqui. Pega para o outro lado. O resultado é bom. Espera aí. Ah, não vou me achar. Não vou me achar aqui. 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 Deixa eu dar uma coisa aqui. Aqui está a garganta de glória, que a gente vai estudar, porque a gente vai voltar depois. Vamos lá. Aqui, achei. Deveu bem. Por que a gente vai estar aqui com uma garganta. Enfim. Bora aí. Bom, essa aqui é um pouquinho complicada, é, essa aqui já começa com dois chicorros, mas o esquema aqui é chegado com o Zinner, a gente pega o Bolsonaro, não, droga, perdi, muito noob, que é forte, tá ficando o dinheiro porque eu não sei fazer com isso direito, mas pelo menos vocês vão ver onde não é para usar o negócio e não vão perder dinheiro todo, certo? Eu estou planejando aqui atrás o outro, caiu um aqui e não precisa nem usar de novo, eu só vou fazer aqui, olha, e é, aí sobra só isso, opa, não é isso, ae, 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 a Ah, acho que é aqui. E aí, ó. Shell, estou quase. Agora a gente perde esse jogo, porque a gente precisa pegar ele para terminar a quest. Porque a gente vai para uma área nova lá. Cadê? Carreira? Carreira? Acabem. Carreira. É aqui mesmo, a gente desce, e ai, tocou o santo pro Jesus, ele vai lá em cima da água Mas ele não pode ficar parado na água, senão ele já funda Eles são super pros aí, mas não por cima A gente sai por aqui, e tenta achar muito pouco forte Agora onde é que ta, eu não lembro E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui? O que é pra baixo? Super gigante Ah, muito gigante Opa, eu achei, tava no meio do nada, aqui é tipo o paraíso do Chocopo, deixa eu ter que falar com o Chocopo, o Chocopo é aqui, ué, eu pulei uma, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 21, 15, 16, 18, 25, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 20. Tá, eu esqueci de uma floresta, então enquanto vocês lá mostrem a localização do mapa, beleza? Enquanto vocês, daqui a pouco. Bom pessoal, aqui é a última floresta, eu voltei lá de cima, voltei, dei a volta aqui, fiz esse caminho, poderia subir, porque a gente tem que descer a guarda pra poder chegar, e piquei um preto no meu coração, e aqui, não tinha esquecido delas, só aqui, um pedaço no seu lado... E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E no próximo vídeo a gente vai explorar aquele vilarejo que a gente passou, que do lado tem uma floresta, a gente vai explorar aquele vilarejo, tem umas quests lá também. E é isso aí pessoal, essa é a volta do detonado do Final Fantasy VIII. Eu vou fazer ele alternado com o Final Fantasy XIII. Há pedidos, né? Eu peço desculpas também porque eu passei o seu tempo sem postar nada. Mas também é meio difícil conciliar o tempo com a faculdade e tudo mais. É isso aí pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.